E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. Como é que vocês estão sobrevivendo? Tudo de boa? Estamos aí em mais uma Lua de Sangue no 7 Days to Die no modo Undead Legacy. É dia 42, vai ver à direita lá em cima a caveirinha da Lua de Sangue. É 21h44, a Lua de Sangue começa às 22h. A gente sai em cima de uma trepa que a gente construiu aqui, chamada Trepe Flutuante. Eu gosto de chamar ela de Trepe do Ralo. O zumbi cai nesse buraco, escorrega e vai para aquele buracão lá embaixo. A gente está tentando evoluir aqui no Dead Legacy, que é bastante difícil. Nós estamos no level 52, com 2848, 2848 kills. Para nós marcar direitinho, para ver quanto que a gente vai evoluir. Já é 21h51. Nós vamos usar especificamente para essa Lua de Sangue aqui, né? Jogar fogo neles lá embaixo, através do coquetel Molotov. E explodir as pipibumbas, que são duas coisas baratas que a gente tem. A gente não tem muita munição para atirar. Vamos usar também o óculos de Nerd, que dá 10% de ganho de XP. E vamos usar também o Elixir da Aprendiz da Vovó, que a gente fez. Que dá ganho de XP também. De 20%, né? É 21h58. Vamos descer, que eu não quero perder nem o zumbi. A gente colocou duas Sledmans ali também, para jogar o zumbi na parede, que vocês vão ver. Eles vão vir daqui, vão vir do outro lado. Mas eu quero que eles já rodeiem para cá, ó. Se eu estou aqui, eles vão vir para cá, ó. Ó. Aí quando eles fizer a curvinha de lá, eles vão pegar eles, ó. Ó. Eles já vão caindo e vou coquetelando eles lá embaixo, ó. Ó. Bora, 6.000. Apesar do que o primeiro level quase nenhuma... Não vamos contar um level, porque um level estava quase estourando, né? Então a gente tem que pegar hoje 7 levels, tá? Toma, vai, vai, vai. Tu também, vai. Olha que legal essa turreta jogando os caras. Só que eu não posso ficar brincando muito. Tem que atirar troço lá nele, gente. Mas eu não queria atirar neles aqui. Aqui é só para olhar, né? Eu não gosto da gradezinha para ver o estouro da boiada, saca? Fica bem aqui. Aí ele evita deles pular. Eu fiz uma coisa errada outra vez, que eu botei aquele negocinho mais grosso ali e eles estavam trancando, assim. Agora estão caindo que nem umas abóboras lá para baixo com as duas sleds. Mas para que elas aguentem até de manhã. Eu não posso trovar muito, nem jogar muita coisa no meu pé. Eu tenho que jogar bomba lá embaixo. Às vezes é 6 mil de XP, assim, né? Evitar que os nombis quebrem as coisas também lá, né? Vai. E se eu quis cuspir, não deu certo para ele. Como é que nós estamos aí? Está subindo a nossa barrinha ali, legal. Mesmo assim, alguns ficam lá. Alguns conseguem se equilibrar, né? Ontem saiu um videozinho da IA deles, né? Às vezes, conforme ele cai, assim, né? Ele escorrega e cai. Às vezes, ele consegue se manter de pé, sabe? É, estou sem o meu coiso aqui. É, estou sem o meu coiso aqui. Olha como funcionou bem essas marretas, gente. Eu tive que botar pontos aí. No último video, dá para ver onde é que eu coloco os pontos para você ter duas aí, tá? Isso mesmo aqui, né? Por enquanto, por enquanto, não vejo aquele tiro muito chaco, né? Um brigando com o outro lá. Um brigando com o outro lá. Pode fazer o que quiser, né? Dá 1.54? Dá pra contar só 1, né? Eu quero botar ponto em negociador depois da lua de sangue, sabe, gente? Pra gente poder trabalhar direitinho com o trader, sabe? Tá com um pouquinho da má travada e eu caio lá embaixo. E o policial escorregando de bunda lá, gente. De ficar grudado aqui, tu leva tapa na cara. Apesar de que eles não estão conseguindo por causa dessas sledmas aí. Opa! de novo faz aí vocês dois eu não acredito que os caras conseguiram curar aquele trem lá cara E aí 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 Ah, eu fiquei pensando nisso, você não para um lugar errado para tomar escuta, né? Vai rápido se ele xira... Não cansou, rapaz, vai procurar a tua turma? Quase que eu caí agora, nossa chegou a dar um... Quase que eu torci meu pé aqui embaixo. Quase que eu torci meu pé aqui embaixo. Quase que eu torci meu pé aqui embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que está incomodando aí? Levar mais um. Olha como está essa experiência. Depois assim pode ser passada a trap para o titânio, conforme os zumbis vão evoluindo você também pode passar a trap para o titânio mais tarde se você vai jogar muito tempo. Se inscreva no canal. 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 Cadê o ADK, a piora são duas e sete já, eu esqueço de tomar o troço aqui né. Vai evitar o desgosto. Vai evitar o troço. Quase que eu fui agora. Ai, deu um frio na barriga de novo. Agora eu vi que tava uma batidona ali, cara, não sabia o que que era. Esses infeliz que pularam aqui em cima e bati, bati, eu não sabia onde é que era, mas digo que tanto batem, essas mundiças, não carreguei a coisa que era, carreguei. Os caras trabalhando firmemente, eles são trabalhadores. Vocês viram, né? Ele explodiu aquela bomba ali. Eu vou ter que passar toda a trepa por coisa. Vocês viram que eles estão quebrando bastante ali. . 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 Ou esse Um Dead Legacy Ele não é fácil upar, gente Assim, ó, você quer upar muito Você tem que construir Aqui eu usei os blocos Pega e vai construir, cara, upar as coisas Da madeira, sabe Põe na madeira e vai, aí vai render, cara Aí rende pra caramba, sabe É que é um jogo assim Que ele é meio chato pra construir, né Não te favorece, que nem o Vanilla Assim, tu pega a madeirinha, bota ali, pega o concreto Faz de boa, né Ele é pesado pra tu lidar com os materiais Pra levar pra cá e pra lá, sabe Mas o Up é muito bom 25 mil de XP, ó, louco Pois é Eu não vou conseguir pegar Eu não vou conseguir pegar Mais 5 Legos, cara Vou até arrumar minhas Sleds Mas elas tem que ficar mais fortes ali, tá Toma Ah, não Que tu montou uma bombada na cabeça Ô, louco, tio Você tira uma vida deles, né Ou será que aqui o Coquetel não tá dando XP, não Tem que dar, sempre deu Vamos matar um só no Coquetel, ó Vamos ver Se é isso que tá me matando Mas é muito satanás Não, tá dando ali, ó Tá vendo, ó 1300 XP, ó Aquele cara lá Tá trabalhando firmemente lá, ó Tá indo pra baixo O arceirinho É, realmente Eu não vou conseguir Achei que nessa vez Eu fosse arrebentar uns 10 Levels, gente Achei que eu fosse Com ele e cheiro e tudo Que nada, cara Que nada, velho Mas por que os zumbis Eu não sei por que Que eles não tão caindo direto lá, gente Isso aqui que tá me matando Se eles ficam embolados lá Eu mato muito Nunca em outras trepas em mim Aconteceu isso Eu não sei O que que eu fiz de errado Nessa trepa Corrigi Fiz de tudo E não consegui pegar Todos eles lá embaixo Que daí eu perco essa granada, ó Tá vendo, ó Se eles estão tudo amontoadinho Lá embaixo É muito fácil Já fiquei até contento Com aquela primeira vez Lá eu peguei 5 Levels, viu Será que ela conseguiu me fraturar Aqui dentro Está morrendo devagar Por favor Tem alguém aqui em cima Não quero dar tiro Para não ir em gritadeira Para mim não me incomodar, né Queime seus mundiças Já Vamos lá ver Os loot, gente O que é que é que é que é que é Quebraram bastante O coquetel não está dando Aquele dano deles, acho que tinha que botar ponto Por isso que eu estou matando pouco Olha quantos coquetel eu joguei aqui Quantos eu matei no coquetel Depois que a lua acabou, olha isso Acho que ele é meio fom Um pouco Não é possível O bicho até agora no fogo Parece que estão se banqueteando No churrasco Tem gente correndo ali fora Vou botar tudo isso aqui para cá Vou botar todas as coisas aqui dentro Não tenho como sair lá de dentro Como sempre Não vou consertar merda nenhuma agora Deixa eu pegar A minha missão aqui Não tem que ter zumbi aqui fora Sem algum lugar não é possível Isso 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 Vamos lá. 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 que nós já temos, só agora eu vou dar um jeito para o bicho ouvindo aqui, caiu agora. Onde que entrou o caramba, ele bombou dentro da parede com uma bomba, não tem outra explicação ali, não tem furo nenhum, o bicho se bugou dentro da parede, vou deixar ali que eu saio do chunk e ele some, não vale a pena, nossa não vou parar ali, sério, e agora, sei que não vai, nossa tem que pegar esses troços que devem ter um barulhão com todo estragado, quer ver, vou parar a onda, pois é, mas como que isso aqui parece, parece que estava estragada, gente, não jogava mais o zumbi, não está nada estragada, nada danificada, para mim isso aqui está meio estragado, não estava gente, mas olha só, será que foi só de botar na mão que ela conversou, não pode, não estava mais jogando zumbi como no começo, mais para o final, bom, então é isso, passamos mais uma lua de sangue, vou ter que pegar minhas coisinhas lá dentro, para nós poder ir embora, vamos ver o que nós ficamos de relevante, e vamos ver quantos zumbis nós matamos, tá, relevante, vai, só lixo, velho, só lixo, 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 que barbaridade, um level 56, nós estávamos 52, 4, 3 levels, gente, nós chegamos menos que nas outras luas, que esse aqui eu achei que ia pegar 7 ou 8 levels, ficamos só 3 levels para precisar de dificuldade que está isso aqui, só está dando experiência upando as coisas mesmo, cara, eu dei uma upada toda lá em casa e consegui dar uma upada boa naqueles blocos, mais, não mais, olha para conseguir, leve aqui, está difícil, vamos ver aqui, quantos zumbis a gente matou, pouco ou bastante, nós matamos menos que naquela outra lua ainda, eu estou matando poucos zumbis, naquela primeira lua lá que os zumbis caíram direitinho, não sei porquê, 800 eu matei, porque não tinha muito recurso, essa aqui nós estava 2848, vamos botar 2800, vamos tirar esses 66 e os 40, então 2800, 200 né, para 3000 dá 200 né, e mais 500, 700, mas temos 700 zumbis, menos que a outra, claro que aí faz menos level né, porque nós estamos level mais alto, achei fraco e matei, e não matei bem de novo, mas eu acho que ainda mesmo assim essa trap facilita gente, tu só queimando e jogando bomba né, se tu não acumular zumbis no lugar fica difícil, se eles ficarem correndo aí não dá certo, eu vou acabar com aquela coisa lá agora, peraí, vai ver que está pesado, vem que eu te bato, vem que te marretei, vai na mão né, deixa os zumbis levantar acho que isso aqui é, desde a outra lua de sangue essa porcaria está aqui, bom, então tá aí gente, não foi, não gostei, não achei legal, matei pouco, é o moto que está nerfado, acho que também é o coquetel, mas o bicho está ali embaixo ainda né, eu vou ter que subir lanchinho para pegar minhas coisas e eu vou embora, bom, a gente está fazendo o que dá né, o negócio agora é, você viu quanta coisa coube na minha moto, é baixar a cabeça agora e partir para o titânio né, para ver se a gente aumenta alguma coisa, ah, mas se eu pego aquela galinha ali gente, eu arrebento ela todinha com essa máquina aqui, bom, só que eu não gosto muito da galinha né, muito bem gente, esse aqui foi mais um videozinho de 7 days to die, espero que vocês tenham gostado massacrando a galinha, vou deixar cortadinha aqui né, agora não tem nem faca para pegar ela, ele vai ficando por aqui, até mais, valeu!